Os olhos não saem do mar, a mão à cabeça denota preocupação. Seis membros da mesma família foram à pesca e até o momento não regressaram. No dia 24 do mês de maio, o armador fez deslocar uma embarcação como esta, do Cais de Moçambes até à Praia da Ponta Albina, a pelo menos 25 milhas da cidade do Tômboa. A embarcação, que foi à pesca, deveria ter regressado no prazo de uma semana. A verdade é que 19 dias se passaram e nem sinal dela. Exclusivo à TPA, Martim José, o armador e irmão dos pescadores, disse que até o momento não conseguiu comunicar-se com a tripulação. Começamos a nos sentir preocupados, porque não têm feito esses dias. Pronto, mas estávamos naquela de esperar outras embarcações que também fazem lá pesca. Chegadas essas embarcações, então entramos em contato com os colegas armadores, mestres também, e disseram que não viram nenhuma embarcação. Kanga Miala afirma que a embarcação não possui equipamentos que permitam a sua localização, que fez Salmar sem o conhecimento da capitania do Namib. Não cansamos em apelar à comunidade, sobretudo àqueles que fazem do nosso meio de lazer e que são o seu meio de trabalho. Não tem a bordo tanto um localizador, não tem também tanto um telefone satélite que nós aconselhamos. O armador diz o contrário, mas por enquanto torce para que os seus irmãos sejam resgatados. O que importa não é a embarcação, mas as pessoas que estão lá, porque é a vida. Estamos engajados na busca e salvamento dessas vidas humanas, mas acredito que de hoje em diante a posição da capitania do Namib vai ser um pouco mais rígida. Armador e capitania do Namib, preocupados com o desaparecimento de embarcação há 19 dias.